Olá galera tudo bem com vocês meu nome é Anderson Santos esse é o canal oficial do dicas cartola aqui no YouTube vamos lá com dicas do segundo dia de Copa do Mundo feminina aqui no Pontas Games do Rei do Pitaco a quem pegou as nossas dicas ontem na primeira rodada da Copa do Mundo se deu super bem conseguiu ser lucrativo no Pontas Games ali inclusive a gente ganhou uma boa grana ali quase que a gente fica ali entre os dez maiores pontuadores mais dez maiores vencedores da liga principal aqui da Copa do Mundo feminina no Rei do Pitaco em outras ligas ali a gente conseguiu ser bem lucrativo nessa por pouco a diferença muito pouca de pontos a gente quase que não pega o primeiro lugar e vamos com tudo para cima nesse segundo dia que tá bem legal temos jogos bem legais aqui para a gente poder escalar no Rei do Pitaco beleza se você não inscrito nosso canal inscreva-se e também tive todas as notificações você não perder nada aqui no nosso canal Beleza vamos lá então pegar aqui falar um pouquinho sobre essas seis equipes né que entra em campo nessa quinta de madrugada de sexta-feira de madrugada né aqui não temos na minha opinião o jogo bem equilibrado mas o Canadá tem um leve favoritismo contra a seleção africana a Nigéria que infelizmente no grupo bem difícil com ele ainda além de jogar contra o Canadá que uma das grandes potências do futebol feminino vai pegar uma das anfitriãs que é Austrália porque também é um time muito forte apesar de ter sofrido um pouquinho contra a Irlanda na estreia mas é um time ali que dá trabalho então a Nigéria tá um grupo bem difícil a perspectiva ali talvez pegar uma terceira vaga talvez brigar por uma segunda vaga mas tudo vai dependendo dessa estreia que a seleção vai fazer na Copa é tem uma seleção repleta de jogadores que estão destaques dos campeonatos que ela disputa na Premier League feminina campeonato espanhol campeonato italiano são vários jogadores que são destaque das suas equipes mas o técnico não consegue pegar essas individualidades e fazer no time ele forte o time bem consistente mas eu vejo que o estilo de jogo é bem interessante pode casar muito com a seleção do Canadá é uma equipe bem compacta esfora muito contra-ataque tem um ataque muito forte as outras que eu vou falar daqui a pouco não são são é referência das equipes que elas atuam e tem um meio campo bem técnico né meio campo tem uma uma volante que desarma ganha muito tomei o campo que tá com os bons passos tem bons lançamentos e eu vejo que a Nigéria aqui faz um futebol legal que eu acho que pode bater de frente com a seleção do Canadá e sempre considerado considerado uma seleção subestimada mas um time muito competitivo de muita chegada porque tem um bom time coletivo e também individual Canadá 25 vitórias seguidas se a gente for pegar um retrospecto recente e é uma seleção que não sabe empatar ou ela ganha ou ela perde últimos 10 jogos são seis vitórias e quatro derrotas marcou 15 gols sofreu 11 tem quatro sgs em 10 jogos é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola tem um bom passe então lançamento tem velocidade se depende se protege muito bem e ataca muito pelo usado assim como a Nigéria são duas equipes que jogam muito do lado do campo e vai ser bem legal para a gente poder assistir para a gente poder entender mais um pouquinho sobre as seleções para as próximas rodadas aqui no repitar mas fora dos campos aí que tem que viver uma crise que talvez pode chegar até dentro da seleção dentro de campo acho que não vai chegar tanto assim mas é uma coisa que a gente tem que colocar também colocar no radar porque tem jogadores que podem por exemplo pedir o afastamento no meio da copa do mundo então tem que também tomar cuidado muito com isso aqui é o estilo de jogo do Canadá eu gosto muito de muita velocidade troca de passe ultrapassagem tabelinhas jogam muito bem assim no ataque porém na defesa é um time ali que me chamou me causa um pouquinho de preocupação porque tem uma dupla de zaga que não é tão alta é baixa e um time que sofre muito pelas laterais é principalmente pela tela pelo lado esquerdo na zaga que é o lado mais fácil da seleção do Canadá e ali vai bater de frente com o lado mais forte do ataque da Nigéria né que ataca ali pelo lado direito conversando ela bem legal ali para a gente poder ver por isso que eu falei que é um jogo bem equilibrado até imagino que possa e gol para os dois lados aqui mas o Canadá tem um leve politismo porque é uma seleção uma das mais famosas e mais fortes do futebol mundial e a Filipinas e Suíça o segundo jogo dessa sexta-feira de madrugada e tudo para ser um jogo bem difícil aqui para a gente prever o que vai acontecer né a Suíça tem um leve favoritismo mas são duas seleções muito fracas muito fracas mesmo a Suíça talvez está um pouco mais acima porque tem diversos jogadores profissionais que atuam em várias ligas mundo afora já Filipinas não é uma seleção que tem uma história bem discreta em copas do mundo comparada com todas as seleções estão disputando pegam com o time que a maioria das atletas jogam em college nos Estados Unidos quase que nem jogam em equipes profissionais é uma equipe que é bem limitada uma equipe bem fraquíssima que vive de duas jogadas que a ligação direta para ataque e também aposta muito em bolas paradas fazer o famoso chuveirinho dentro da área do time adversário nos últimos dez jogos venceu seis e perdeu quatro porém a maioria das vitórias foram contra seleções asiáticas seleções que tem um nível técnico muito mais baixo contra seleções europeias ela jogou os três jogos e perdeu os três jogos e marcou apenas um gol e sofreu sete não por isso que eu vejo que a Suíça está um pouco mais à frente tem favoritismo ali para poder vencer e também não super gols contra a Filipinas já a Suíça chega na sua segunda Copa do Mundo é uma equipe que tem presença em grandes competições de futebol feminino de 2015 para cá então uma seleção que ainda está em formação ainda está pegando experiência de competições grandes com grandes seleções a ver que que não vive um grande momento mas tá no grupo bem acessível com Nova Zelândia e Noruega então tem tudo para poder passar de passe apesar do futebol que não é tão convincente assim a Suíça não é uma equipe que gosta de ficar com a bola ela tem muita dificuldade na marcação do ataque que toca muito pouco coletivamente falando mas tem algumas jogadoras ali de frente que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e uma equipe tem muita mas muita dificuldade em finalizar a bola para o gol é ou é bloqueado chuta torto mas é uma seleção muito desequilibrada e tem boas jogadoras infelizmente ainda não tá no nível ali de fazer um bom jogo coletivo nos últimos dez jogos são quatro empates 26 gols marcados e 16 gols sofridos aqui contra seleções mais qualificadas não consegue bons resultados mas contra equipes medianas e mais baixas ela consegue sim vencer e até mesmo segurar o SG fala agora de Espanha e Costa Rica na minha opinião Espanha grande favorita aliás muita gente vai escalar jogadoras da Holanda da Espanha Espanha e Costa Rica muitas pessoas vão escalar várias jogadores da Espanha até porque é normal a Espanha é grande favorita para esse duelo aqui não só vencer e vencer bem e também segurar SG e aliás além disso a seleção da Espanha vive no seu auge técnico todas as jogadoras principais estão jogando muito bem não só pela seleção mas também pelas equipes que elas estão atuando uma seleção muito forte e vem revelando diversas jogadoras talentosas que ainda vão seguir aí entrando na equipe principal disputando Copa do Mundo e por aí vai mais um ponto que pesa muito contra a Espanha é que vai é que fora dos campos e algo que pode chegar dentro dos campos que pode prejudicar a Espanha é que as jogadoras jogadoras vivem com uma crise com a Federação Espanhola aliás algumas jogadoras até se recusaram a jogar a Copa do Mundo e algumas até pediram dispensa não vão atuar pela Espanha enquanto não resolver alguns problemas internos ali entre jogadoras e a Federação Espanhola então isso pode muito prejudicar a seleção espanhola nessa Copa do Mundo que é uma das favoritas a conquista do título aqui e aí tá até estão comentando que pode até haver um protesto antes de começar o jogo jogo por parte da seleção da Espanha né então um jogo de muita atenção tá chamando muito tá chamando muita atenção lá na Espanha mas aqui eu vejo que bola dentro de campo a Espanha tem muito mais favoritíssimo tá muito mais a frente tem tudo para poder até mesmo golear a seleção da Costa Rica para vocês terem uma ideia são nove vitórias os últimos dez jogos a Espanha conquistou são oito SG a única derrota que a Espanha a Espanha conquistou na sequência de dez jogos foi contra a Austrália que é uma das anfitriãs da Copa do Mundo e aliás a Espanha venceu a favorita Espanha a seleção dos Estados Unidos por 2 a 0 nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo as duas seleções jogaram com os times principais só para vocês terem uma ideia de como como a Espanha é tão potente e tão favorita para esse duelo também para a Copa do Mundo já Costa Rica uma seleção bem modesta não tem grandes nomes assim uma seleção bem jovem que estão iniciando um projeto aí a longo prazo tô pegando jogadores novas tô colocando grandes competições de seleção para poder pegar cancha experiência pensando lá na frente então a Costa Rica vem para essa Copa do Mundo mas para poder participar porque ela sabe que ela tem dificilmente tem chance de passar para a próxima fase é chega nessa Copa do Mundo com números bem ruins e ela promete eu acho que ela vai causar dificuldades nos adversários acho que contra Espanha não vai conseguir tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos que foi a vitória contra Filipinas Filipinas que enfrenta em frente a Suíça foi dois a um jogo e a equipe em nos últimos 10 jogos sofreu 18 gols e aí é um time que é bem fraquinho ofensivamente falando cedeu 5 SG então veja a Costa Rica que fez amistosos contra equipes medianas não conseguiu grandes resultados e isso favorece ainda mais a seleção da a Espanha contra a Costa Rica falando em SG na minha opinião aqui SG da Espanha muita frente mas muito a frente acho que é o primeiro segundo terceiro colocado em segundo lugar colocaria a Suíça mesmo sabendo que é uma equipe que não se protege não marca tão bem assim em terceiro lugar colocaria Canadá e Nigéria para dar um pouquinho mais a frente mas eu vejo que o ataque na Nigéria é muito forte eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente porque que eu acho disso tá bom vou falar agora de jogadores aqui vamos lá falar do que interessa aqui interessa não mais falar de jogadores aqui primeiro eu quero falar de jogadoras de outras posições antes de falar das principais posições aqui tá para quem tá ainda estudando quer fazer uma mescla de zaga quer entender um pouquinho mais sobre algumas jogadoras na Espanha tem uma lateral direita que é muito bom para jogar lá no Barcelona que a Battle a Barcelona não desculpa ela joga no United que aqui é a Una Battle e é uma lateral muito ofensiva a praticamente um ponta quase que um terceiro um quarto atacante joga ali pelo lado ela ela tem nove assistência se não me engano em 20 jogos pelo United ela é uma ponta bem ofensiva ela cria muita chance de gol dá muito passo para finalização e ela é uma lateral bem interessante aqui que vai muito ao ataque então se você quiser por exemplo é fechar uma defesa com uma seleção e colocar só uma lateral de frente ela pode ser uma lateral bem interessante porque ela é muito ofensiva gostei muito dos números dela do que eu assisti e acompanhei dela é na seleção do Canadá é uma zagueira que é artilheira que inclusive fez até gol contra o Brasil na Chibelives Cup que é a Vanessa Giles ela é muito boa muito boa mesmo na jogadas aéreas ofensivas né ela nos escanteios ela não é tão alta assim ela joga no Lyon uma das líderes de elenco lá do Lyon a uma zagueira que é artilheira ela sabe fazer muitos gols dá também muitas assistências para gol ela no campo ofensivo ela é muito forte muito forte mesmo é se não me engano ela tem acho que quatro gols e três tem algumas coisas assim 11 jogos números bem interessantes repito é uma zagueira não é tão alto assim você não tem um metro e setenta mas jogada aérea falta lateral escanteio ela é muito boa ela cabeceia muito bem se posiciona muito bem então para quem quer apostar numa zagueira diferente ela pode ser um bom nome aqui a Vanessa Giles é zagueira de Canadá beleza são duas posições fora meia atacante com achei bem interessante até compartilhar aqui com vocês mil campistas a gente não tem grandes nomes assim são poucos nomes ali que eu anotei que eu encontrei que são interessantes para essa segunda rodada aqui é de Copa do Mundo no repitar tá bem vou começar falando aqui primeiro da putejas é cadê aqui deixa eu voltar aqui para errar isso vamos lá então bem vamos começar aqui falando da dos meio campistas aqui das meias né tem a putejas meia da Espanha eu vejo que ela vai ser uma das mais escaladas dessa rodada até muito por conta que ela é bem bem famosa bem conhecida foi uma das melhores do mundo recentemente falando ela também é uma das cobradoras de pênalti da Espanha não existe uma cobradora fixa ela é uma das cobradoras é na seleção espanhola ela não tem grandes números recentes tá mas eu vejo que ela pode ser uma aposta eu coloquei como unanimidade mas ela pode ser uma aposta o diferencial que coloca ela aqui como aposta eu vejo que muita gente vai apostar nela mas os números recentes ela da Espanha não são favoritos mas ela tá com a bola aqui como unanimidade porque vai pegar um adversário bastante favorável é favorável para ela que é uma seleção bem frágil uma seleção tem muitas dificuldades e Espanha é uma seleção que tá jogando muita bola temos aqui a Julia Grosso do Canadá é uma jogadora também muito boa eu vejo que é um duelo mais um pouquinho mais difícil mas ela é uma jogadora bem interessante aqui o eleita melhor meia jogadora do futebol italiano atuando pela Juventus ela é muito habilidosa tá uma visão de jogo muito boa tem muita intensidade então ela pode cavar uma falta uma finalização da passe para finalização quem sabe tem um envolvimento com uma assistência nesse duelo difícil aqui contra a seleção da Nigéria também coloco aqui a Julia Grosso como unanimidade lá na Suíça que vai enfrentar a fraquíssima filipinas temos duas meias aqui que eu vejo que são bem interessantes aqui temos a Roy Taylor e aqui a jogadora da Suíça é mais uma aposta mas é um nome bem interessante porque ela é uma volante uma meia que também pode jogar de atacante então ela pode ali sair do meio-campo e virar uma falsa 9 então um atacante ali de mais movimentação pode ser um nome interessante porque ela mesmo quando ela joga de volta de volante ou de meia ela é uma jogadora que pisa muito dentro da área ela infiltra muito na área aparece muito como elemento surpresa inclusive alguns gols que ela marcou pela seleção da Suíça foram assim uma volante mas chegando de trás o jogo tá jogando rolando pelo lado ela infiltra na área aparece como elemento surpresa e sai cara cara com a goleira para poder fazer o gol então a Roy Taylor é um nome aqui interessante um pouquinho mais como uma aposta mas uma jogadora aqui que joga joga no Arsenal e também pode pontuar aqui com média básica é ali o alt e ela joga no Arsenal os principais nomes era líder de elenco do Arsenal mas é uma jogadora mais volante ali é mais uma média básica para um desarme ele disse aqui Filipinas e Suíça não são seleções que gostam muito da posse de bola mas ela pode ser uma jogadora interessante ali para você poder colocar pensando em média básica muito parecido com o que foi agora é da Austrália que eu citei para vocês ontem e que foi uma das uma das meias maiores pontuadoras primeira rodada de Copa do Mundo essas aqui não são tantas que eu comentei são para mim na minha opinião as unanimidades aqui para essa primeira rodada já em apostas tem alguns nomes legais aqui na Espanha temos aqui a Bom Mate que ela é uma meia bem legal bem habilidosa muito técnica muito inteligente ela foi um dos destaques do Barcelona na temporada eu vejo que pode ser um nome muito interessante para você poder escalar aliás eu coloco ela tão um pouquinho mais a frente do que a putejas tá para essa rodada aqui se você quiser colocar uma jogadora fugir um pouquinho da putejas ou então fazer uma toma dobra aqui de Espanha no meu campo a Bom Mate pode ser um nome bem legal aqui para você poder colocar é uma é uma mulher muito habilidosa bate muito bem na bola no Canadá lá nós temos aqui a Fleming aqui aqui a Jesse Fleming e é uma jogadora que ela é muito boa na bola parada ela tem várias assistências para a equipe que ela atua ela joga de volante também é muito bom no desarme na média básica mas o interessante aqui dela que toda bola parada é com ela então tiver um escanteio uma foto lateral como tem tudo para ser um jogo bem disputado ela pode ser bastante exigida nesse tipo de jogada aqui que é a bola parada e é uma jogadora bem interessante que a gente também pode pontuar com média básica ali e uma jogadora de média básica nesse tipo de liga é muito importante até porque tem um jogo só a gente tem previsão de ter muitos gols que a Espanha e Costa Rica os demais tem tudo para ser para serem jogos bem disputados é aqui entre Suíça e Suíça e Filipinas e Espanha e Costa Rica e falando em Costa Rica aqui temos a cadê aqui a Rodrigues a Raquel Rodrigues que ela é volante mas apesar disso ela é artilheira da equipe ela tem uma facilidade muito grande para poder finalizar de média e curta distância então ela não tem medo de chutar para o gol a jogadora bem interessante apesar de jogar uma equipe muito fraca muito fragilizada e vai pegar um adversário gigante que a Espanha para quem não quer apostar tanto nesse dia de Espanha quer montar uma variação de time diferente pode colocar a Reca Rodrigues que é uma meia bem legal que tem ótimos números aqui contra é pela equipe que ela atua e também pela seleção da Costa Rica vamos pular para para aqui para o ataque a gente tem inúmeros nomes inúmeros mesmo eu vou começar aqui falando da Espanha eu vou ficar umas duas horas falando aqui tem jogadores muito boas aqui o trio de ataque da Espanha tem tudo para mim tá nessa rodada mas tudo mesmo tudo mesmo mas se fosse para escolher por ordem aqui eu falei a da Jenner moço e é uma artilheira muito boa muito bom mesmo até um faro de gol é incrível a facilidade que ela tem para poder se posicionar para poder fazer gol ela também pode jogar de meia também pela seleção da Espanha mas aqui no repitar que ela tá como um atacante joga muito bem muito bem mesmo tem tudo aí para ser uma das artilheiras dessa edição da Copa do jogador do mundo temos aqui a calo tendem ao dentei né aqui a Mariona e também é uma para uma ponta esquerda muito habilidosa também é muito artilheira é pela equipe que ela joga ela faz vários gols é gosta de um contra um parte para dentro da área pisa muito na área procura ficar próximo da área poder acabar um pênalti costuma também pontuar muito bem comédia básica pois você pode ser me engano Barcelona que ela atua a tamanho de dois e meio três exames por jogo toma uma jogadora que pontua espanhola também muito bem comédia básica e artilheira esse tipo de jogador a gente tem que colocar nosso time que é muito interessante e assim se você imitar com ela é muito alta em terceiro não temos aqui a Sama para Paraduelo e é uma atacante também uma ponta aqui é uma uma dos destaques aqui da seleção espanhola é apenas 19 anos já titular a seleção da Espanha e também no Barcelona era uma artilheira também sabe fazer muitos gols muito rápida muito habilidosa e ela finaliza muito bem para gol eu coloquei ela em terceira porque a Hermosa e a Cal também tem muito mais experiência é muito mais tempo de seleção então a facilidade para ela vai ser muito mais fácil já para a Paraduelo ela é nova ela é jovem pode imitar pode mas eu coloquei ela em terceira ali muito porque ela vai estrear em Copa do Mundo mas é uma grande atacante se você quiser fazer dá para fazer o hack do banco de reservas você pode colocar a Esther Gonzalez tá como titular e colocar aqui a nossa Paraduelo de reserva como provável tá até porque Esther Gonzalez assim como a Hermoso ela é muito artilheira e tem um detalhe ela finaliza muito para gol muito para gol mesmo tem um torneio que ela disputou há pouco tempo atrás que ela tinha a média de três a quatro finalizações para o jogo é muita coisa para uma jogadora como ela ela é artilheira joga de segundo atacante flutua muito fora da área mas ela quando tá de palso 9 ali ela finaliza e faz muitos gols eu olho na Esther Gonzalez aqui também que é um baita no nome aqui dá para você poder fazer o hack aqui do banco de reservas coloca ela no seu time titular e coloca uma das três eu colocaria a Paraduelo no banco de reservas por rito pitaco é utilizar o banco de reservas ali lá na Suíça e vai enfrentar a fraquíssima Filipinas mas tem tudo para ser um jogo equilibrado nós temos a Ramona Beckmann e é uma atacante muito experiente ela joga no PSG é uma das líderes do PSG nas últimas temporadas joga de meia armadura mas também pode jogar de falso 9 e é uma das e assim ela é uma jogadora que ela pega a bola e vai muito para cima vai para cima não tem medo vai em busca de cavar uma falta fazer uma jogada diferente gosta do contra ela não tem um ótimo passe dá muito espaço para finalização a a Beckmann ela pode ser uma jogadora bem interessante para você poder colocar no seu time aqui como diferencial já que todo mundo vai lá para Espanha ela pode ser um nome legal aqui porque ela tem ótimos números ela joga atrás de atacante no reto pitaco mas ela joga de meia armadura às vezes faz um falso 9 ali a Ramona Beckmann lá no Canadá e vai ter um duelo bem difícil contra Nigéria nós temos aqui nós atacantes que nós temos nós temos aqui a Rui tema Jordan Rui tema e ela pode jogar de ponta direita ou então de falso 9 tá é uma atacante de muita movimentação ela viu um bom momento no futebol americano com gols decisivos ela sabe fazer gol sabe se movimentar briga por toda bola pode ser um nome interessante aqui tá nos atacantes atacantes do Canadá eu vejo que para o duelo eu vejo que ela tem tudo para ir bem melhor do que a Sinclair e é o nome mais ali mais uma bandeira do futebol canadense vai para sua última copa é uma jogadora vencedora mas entre a Sinclair e a Rui tema eu prefiro a Rui tema e vou falar um pouquinho aqui mais para frente porque que eu prefiro ela lá na Nigéria aí nós temos uma dupla de ataque que eu vejo que tem tudo para ir bem no jogo de hoje tá no trio de terceiro ataque aqui temos a Resch né a Gibade e mais a conhecida também como o Resch e temos a Ochoala né as duas atacantes aqui é a Agebage a Resch ela joga de ponta e a Ochoala joga de camisa 9 mas sem travante ali mesmo a a Resch é uma das maiores revelações de futebol nigeriano joga no Atlético de Madrid junto com a seleção brasileira Ludmilla e é uma das principais artilheiras da equipe aqui é tanto no time e tanto Atlético de Madrid quanto na seleção nigeriana ela é uma grande estrela uma das grandes revelações do futebol nigeriano ela tem 15 participações em gols em 31 jogos ou seja a cada dois jogos ou ela dá um gol ou dá uma assistência para gol a Ochoala é é um dos principais nomes do futebol americano não só americano nigeriano mas não só nigeriano mas também do futebol africano ela ganhou tudo que ela pôde no Barcelona ela é muito rápido a derivadora finaliza muito bem e ela tem o faro do gol ela vai ver os melhores momentos dela os lances dela ela tem muita facilidade para poder fazer gol então entre a Resch e a Ochoala eu prefiro a Ochoala acho que ela vai pode ter muito mais oportunidade mas nada me impede por exemplo uma variação de time montar uma dupla de ataque ali com a Resch e a Ochoala no ataque eu acho que tem tudo para fazer uma baita de uma dobradinha contra a defesa aqui no Canadá beleza essa aqui são os melhores anonimidades eu vou falar que das apostinhas aqui nós do ataque temos a ouro o coronco é sempre a rodovia a o coronco o coronco aqui atacante que é mais uma aposta mas tem números bem interessantes a jogar no outro lado da ponta direito do ataque é ela é uma ponta que sabe fazer gols era muito habilidosa muito rápida ela pode jogar de ponta direita onde segundo atacante e até uma finalização muito forte muito forte mesmo ela bate muito bem de fora da área de dentro da área eu coloquei ela aqui mais como um diferencial mas com uma postinha para essa rodada vejo ela com bons olhos vai estar presente algumas algumas das minhas variações aqui na lá na Suíça que não é um time muito forte ofensivamente falando temos a lixa nem né que é bastante famosa namorou ali o lateral o lateral meia Douglas Luiz do Aston Vila ficou bastante famosa é mas era mais uma aposta aqui porque uma aposta porque ela não viu um momento é tanto no Aston Vila quanto na seleção da Suíça ela não viu um momento foi substituída em vários jogos mas é uma jogadora que sabe fazer gols ela tá nesse momento mais ruim vamos dizer assim muito por conta do momento mas é uma jogadora que sabe fazer gols foi importante ela é bem oportunista se ela tem chance ela guarda pagou mas é mais uma aposta tá como a gente tem muitas boas atacantes para essa rodada aqui eu colocaria ela em uma poucas variações de equipes não colocarem muito não até porque ela tem um duelo bem difícil difícil mas um duelo bem equilibrado contra a Filipinas tá ela está comprovável mas entre ela e a Beckman eu prefiro a Ramona a Beckman tem muito mais recurso muito mais é chances de fazer gols e na seleção aqui da da própria Suíça né temos aqui a Ana Maria que nem o gol nosso eu não consigo falar é que não gosto é vítima até pedi ajuda para o Luizinho feitas para poder acertar o nome dela né Ah mas a Ana Maria é de todas as atacantes aqui na seleção da da Suíça uma pena que a Ramona é minha mas só como atacante ela é a que eu mais gostei assim do estilo de jogo acho que pode pontuar bem no repitar tá ela é bem alta ela é bem é bem rápida ela é raçuda ela não se desistir na jogada e sempre quando pega a bola parte em direção do gol eu vejo como uma aposta pode ser interessante acho que mais até mesmo mais que a lixa tá acho que mais que a lixa ela pode se destacar nessa partida aqui contra a Filipinas é rápida é alta sabe fazer gols a bola no chão com a bola pelo alto a Ana Maria é uma atacante interessante para a gente poder ficar de olho nessa rodada aqui tá e por último aqui para fechar aqui temos o Canadá a Sinclair né eu falei entre ela e a Ruitema né agora pouco eu coloquei a Sinclair como aposta porque ela é uma bandeira do futebol aqui canadense é muita gente vai escalar ela muito por conta do nome dela né pelo que ela é pelo que ela representa mas ela vai pegar um adversário difícil não vai ser um jogo fácil para ela é uma atacante bem experiente ela vem para sua última Copa do Mundo é aquela jogadora que dá o último passo assistência é encontra uma bola enquanto uma companhia em uma boa posição faz gols decisivos mas a minha opinião ela entra como uma aposta nesse duelo aqui que se a gente for pegar as últimas temporadas dela ela tá 40 anos os números dela estão caindo muito com participação direta em gol e finalização estatísticas então é eu vejo que ela pode ser decisiva mas eu vejo que mais como uma aposta acho que não com unanimidade pisar a mão nela eu acho que não vale a pena acho que vale muito mais a pena de apostar no atacante da Espanha o atacante da Nigéria o atacante da Suíça muito mais do Canadá acho que muito mais até porque tem um duelo mais chatinho aqui contra a Nigéria beleza todos esses nomes que eu falei aqui se você tá com dúvida não conseguiu anotar tá com dificuldade eu vou mandar agora no grupo Telegram exatamente nesse momento que você tá assistindo esse vídeo vou postar tabelinha lá de SG e bons nomes para vocês poderem poder escalar nessa segunda rodada aqui segundo dia na verdade de copa do mundo repitar beleza se você gostou desse vídeo deixa o like é muito importante para gente ajudar demais nosso canal crescer ative o sinal ative o sininho aqui e se inscreva nosso canal tamo junto boa sorte e é mais valeu galera